Olá, seguidores do canal do Cavazzone. No passado, ouvíamos histórias de aparições de fantasmas, mas nós não tínhamos evidências se aquelas histórias eram verdadeiras ou não. Hoje, após a chegada das câmeras fotográficas e celulares, milhares de fotografias que mostram algo sobrenatural foram postadas na internet, mostrando que eles estão, sim, entre nós. Essa imagem postada pelo canal DKB, onde mostra uma inquietante figura, vem assombrando muitas pessoas. O pai conta que ele tirou uma foto do seu filho, e no momento, ele não tinha percebido nada. Mas quando ele passou a foto para o computador, lá estava uma figura sinistra que parecia estar observando o pai e o filho. Cabe destacar seguidores que, naquele momento, só estavam os dois dentro da casa. Outro vídeo que vem tirando o sono de muitas pessoas é este que mostra um grupo de jovens que estavam viajando. De início, um jovem estava filmando dentro do veículo, mas quando ele levanta a câmera para filmar a estrada, aparece um sinistro vulto passando bem em frente do carro. Atentos! 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 Não se sabe ao certo, seguidores, por que as câmeras conseguem registrar algo que nossos olhos não conseguem ver. Mas eu deixo uma alerta para você que está assistindo este vídeo, muito cuidado da próxima vez que você for fazer uma filmagem, algo sobrenatural pode aparecer na sua gravação. Então pessoal, este foi o vídeo, um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho